É o CH da CEO, dá licença, bravo demais 1, 2, 3, 3, roubando a cena Lequinho tá ligado e com mais nada Trofão, peso não, tonelada É verão, né? Calor de 40 graus Tem nave rebaixada, parte muito litoral Faz quase tudo, sobe com o corpo natural Passa barato, chama peso de geral Suave, tá fluindo naturalmente Enquanto ela joga a bunda, troca dos carros Suave, normal É o CH que a bandida se acaba no meu cu Tá fluindo naturalmente Enquanto ela joga a bunda, troca dos carros Suave, normal É O OJA que a bandida se acaba no meu cu Provou no beat, só rachada Penso não, penelada A medalha de ouro pra ele que merece Tem que respeitar É verão né, calor de quarenta graus Tem nave rebaixada, parte muito litoral Mas faz pra de tudo, sobe coco natural Passa para tudo, chama peso do que geral Suave, fluindo natural Mede enquanto ela joga a bunda, troca dos carros Suave, normal, hoje é hoje que a bandida se acaba no meu cu Suave, tá fluindo natural Mede enquanto ela joga a bunda, troca descarrega o cu Suave, normal, hoje é hoje que a bandida se acaba no meu cu Provou no beat, só rachada Penso não, penelada A medalha de ouro pra ele que merece Tem que respeitar Suave, normal, hoje é hoje que eu falo de스를 regrets Segmouth, normal, hoje é hoje que você começou no meu cu